Música Começa agora a última temporada do Gestão Unesp 2013-2016 e hoje nós conversamos sobre as ações da Pró-Reitoria de Pós-Graduação com o Pró-Reitor, o professor Eduardo Cocobu. Professor Cocobu, muito obrigada mais uma vez pela participação do senhor em um programa da TV Unesp. Obrigado pela oportunidade. Professor, nesses quatro anos o lema da pós-graduação da instituição foi exatamente buscar a excelência. Eu gostaria que o senhor comentasse quais foram as ações primordiais que a Pró-Reitoria de Pós-Graduação fez junto aos nossos programas de modo a alavancar a nossa pós-graduação. Bom, começamos a gestão num momento muito favorável. Pela primeira vez nós tivemos mais programas 5, 6 e 7 avaliados na Unesp do que programas 3 e 4. E isso desencadeou uma série de discussões na Pró-Reitoria de Pós-Graduação e principalmente na Câmara Central de Pós-Graduação. Nós tínhamos um dilema de como conduzir a pós-graduação diante dessa nova situação. Uma seria mirar efetivamente para a excelência e nós caminharmos cada vez mais para que os nossos programas conseguissem atingir os patamares de 6 e 7 e aqueles 3 e 4 chegarem a 5. E um outro dilema que nós vivemos nas gestões anteriores é que nós tínhamos vários departamentos, vários docentes na universidade que não estavam inseridos na pós-graduação. Então, o dilema era se nós privilegiarmos a excelência, a gente pode deixar alguns docentes de fora do sistema. O levantamento que nós fizemos mostrou que o número de docentes que atuam na pós-graduação aumentou substancialmente. Nós tínhamos perto de 40% e hoje, quando a gente consulta o sistema de pós-graduação, cerca de 70, 80% dos docentes atuam de alguma maneira na pós-graduação. Tanto o lado quanto o Instituto Senso. Isso, isso. Principalmente, a gente tem mais a estatística do Instituto Senso. E com isso, a opção, depois de várias discussões desses levantamentos, a opção é nítida. Nós não precisamos nos preocupar em qualificar o pessoal para entrar na pós-graduação, mas sim dar condições e exigir que os programas existentes caminhem cada vez mais para a excelência. Então, isso foi uma decisão extremamente importante. A outra decisão importante é como operacionalizar isso. Nós temos hoje quase 50 áreas, diferentes áreas na CAPES, cada qual com característica diferente e com regras próprias. Então, regras que se aplicam em uma determinada área não se aplicam em outra. E como é que a gente consegue conciliar isso? Como é que a gente estabelece uma política da universidade para atender essas diferentes características? Bom, a autonomia tem que ser preservada. E uma das formas que a gente fortaleceu nessa gestão é via editais. A gente lança editais para dar apoio para programas. E os programas fazem escolhas em que, por exemplo, em que docente que ele vai mandar para o exterior, que docente ele vai trazer para o exterior, que tipo de evento ele vai investir mais. Então, nós lançamos editais, os programas que se candidatam a esses editais, de acordo com a política, as necessidades próprias do próprio programa. Acho que esta autonomia, e a autonomia também põe responsabilidade, deu muito mais maturidade para os nossos programas de pós-graduação. Então, hoje eu vejo que nós estamos passando várias dificuldades, aliás, desde o início da gestão, a gente tem tido dificuldades, particularmente com o financiamento da pós-graduação, que caiu bastante, mas os programas se sustentam. Então, a percepção que nós temos é que os programas, discutindo internamente suas prioridades e a própria política, a sua própria estratégia, se fortalecem. Acho que esse é o grande avanço que a gente consegue perceber. Esse fortalecimento também se dá a partir do momento em que há uma integração muito grande entre a pró-reitoria de pós-graduação, a pró-reitoria de pesquisa e a assessoria de relações da Unesp. Nós temos feito várias ações. Bom, no pós-graduação, no fundo, a pós-graduação forma recursos humanos para a atuação no ensino superior. Embora o grande critério para a avaliação continue sendo publicações, nós formamos recursos humanos para atuar no ensino superior, particularmente em universidade. Então, universidade que faz pesquisa, faz extensão, tem ensino de graduação e de pós-graduação. Então, esse trânsito, essa articulação com outras áreas é extremamente importante, é estratégico, inclusive, para a formação do pós-graduando. Então, nós temos ações juntamente com a pró-reitoria de graduação, com a AREX também, a internacionalização dos itens extremamente importantes para a formação e atuação na pós-graduação. E, professor, além dessa questão, dessa mobilidade que é propiciada pela AREX também, vocês têm um incentivo muito grande à divulgação científica por meio da coleção para a PG Digital, em parceria com a Fundação Editora Unesp. Isso. Essa é uma parceria muito interessante, que surgiu de uma necessidade de divulgar as publicações das áreas de humanidades. e para publicações de áreas de ciências naturais, nós temos um sistema de periódicos na comunidade científica que funciona muito bem. E nós já vínhamos dando apoio para a publicação de artigos em periódicos. Só que havia uma lacuna relativamente grande para publicações de humanidades, principalmente no formato de livros. Então, numa época em que não se falava muito em livros digitais, a ProHater de pós-graduação começou a produzir livros digitais. No início, a gente considerava pouco. A gente dava um, dois livros por programa. É muito pouco. Mas nós já ultrapassamos a marca dos 400 livros digitais. E nós ultrapassamos, certamente, a marca de 12 milhões de downloads. Então, é uma publicação muito bem qualificada da própria universidade, dos programas de pós-graduação, que está sendo distribuída gratuitamente para pessoas, leitores, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. A gente sabe que existem downloads que estão ocorrendo fora do Brasil, no sul, na região mais ao sul dos Estados Unidos, parte da Europa, inclusive, parte da costa oeste da África também. Então, é um impacto que nós não conseguimos prever, mas que teve um alcance muito grande. Tanto é que acabou compondo, na primeira edição do Cielo Livros, a Unesp compôs quase metade, um pouco mais do que a metade da coleção do Cielo Livros. E é também uma coleção que incentiva o trabalho, a publicação de trabalho de mestrado, e a doutorada, dissertações e teses em formato de livro, o que também alavanca um pouco essa carreira científica desse novo docente que é formado pelos nossos programas. Isso. Vamos lá. A dificuldade que havia com a publicação de livros, em especial, a negociação com a publicação de livros é uma coisa bastante complicada, que você tem que atender... Além da qualidade do livro, existem interesses editoriais. E cada editora tem sua política e tem suas prioridades. Ao possibilitar que cada programa escolhesse um, dois livros, nós acreditamos que criamos a cultura de preparar livros para serem publicados. Então, a gente criou meios para que os programas de pós-graduação que publicam livros, que veem na veiculação de livros uma forma importante de divulgação de seus trabalhos, eles passaram a aprender a como fazer. E com isso, a publicação de livros também da universidade aumentou substancialmente. Isso vai ter reflexos em todos os aspectos. Não somente no aluno de pós-graduação, mas o corpo docente envolvido com isso ganha. A própria formação de graduação ganha com isso, porque nós passamos a oferecer material para diferentes populações, diferentes interesses. E essa integração também entre a graduação e pós-graduação foi muito marcada nessa gestão de 2013 e 2016. Nós conversamos bastante, as duas pró-reitorias conversaram bastante sobre diferentes aspectos. Uma das iniciativas que a gente levantou foi de formação para a docência, voltada não somente para o docente da Uneste, mas também para o docente, para o discente de pós-graduação. Então, nesse treinamento para o ensino superior, alunos de pós-graduação e docentes foram tratados no mesmo nível. Então, isso é uma forma que a gente vê de preparar melhor o nosso discente para o exercício da docência no ensino superior. Todas essas ações, elas contribuem para uma visibilidade institucional, via internacionalização, via incentivo ao ensino, pesquisa e extensão no âmbito das nossas 34 unidades, mas sobre isso a gente conversa daqui a pouco. O Gestão Unesp vai para um breve intervalo e já volta. O Gestão Unesp está de volta e hoje nós conversamos sobre as ações da pró-reitoria de pós-graduação da universidade. Professor Cocobu, nós falamos de algumas ações que garantem uma visibilidade da nossa instituição no ambiente interno e também no ambiente externo. Gostaria que o senhor falasse um pouco em que medida o incentivo à especialização, a pós-graduação lá do censo, aos programas de pós-graduação em estrito censo e também às residências médicas contribuem para essa visibilidade institucional? Bom, a pós-graduação, como o nome diz, é voltado para a formação de alguém que já recebeu graduação. Então, é alguém que já tem habilitação profissional, está no mercado de trabalho ou pode estar no mercado de trabalho, né? E se é uma pessoa que está no mercado de trabalho, pode trazer um feedback para a universidade, inclusive para os próprios alunos de graduação. Então, a gente, esse tipo de... A pós-graduação permite uma interlocução com a sociedade, né? Que é extremamente interessante, que dá essa visibilidade para a universidade. Nesse período de gestão, a gente fortaleceu bastante o lato censo, né? A especialização e também a residência. Com relação à especialização, nós temos um sistema com uma avaliação, talvez com não tanta profundidade quanto o estrito censo, né? Mas hoje a gente faz uma avaliação do lato censo, né? Do potencial de formação, de incrementar a formação do já graduado, né? No mercado de trabalho, né? Nós tivemos várias ações, né? Junto ao ensino público, né? Via Rede For, com o ensino à distância. Acho que isso é uma coisa que tem impacto bastante grande, porque nós atingimos um número relativamente grande de profissionais, profissionais de professores que estão na rede, né? E flexibilizamos a formação do lato censo, né? As especializações costumam ser cursos com a grade curricular muito fechada, né? A gente costuma dizer uma prisão curricular, né? Você faz exatamente aquelas disciplinas, do começo... Com aquela carga horária. Com aquela carga horária, tudo mais. Hoje nós temos uma regulamentação que permite mais flexibilidade, por exemplo, aproveitar alguma atividade que ele tenha feito em outra universidade, do país, ou fora até, inclusive, do país, né? Acho que, embora esse formato de curso ainda não tenha sido implantado, né? Mas é assim, nós mudamos a regulamentação, de modo que hoje os cursos de especialização podem fazer uma opção mais flexível, né? E às vezes mesmo até acontece isso. Alguém faz uma especialização, perde uma disciplina por alguma razão, né? E ele acaba perdendo o curso inteiro. Nesse modelo que a gente implantou agora, é possível você refazer somente uma disciplina que você tenha perdido. Acho que com isso a gente dá uma cara, assim, mais flexível para a especialização. E a residência também, né? Quando a gente vê a residência na universidade, ela tem um papel extremamente importante, né? Na interface entre a universidade e a sociedade. Então, os serviços de atendimento, residência médica, residência saúde, e nas áreas correlatas, o serviço que a universidade oferece, tem nos residentes um papel extremamente importante. É ele que vai fazer o primeiro contato, ele que vai fazer o diagnóstico, vai tentar dar um encaminhamento de tratamento e tudo mais. Então, ele já é uma pessoa que já se graduou, que está colocando em prática seus conhecimentos, né? E também trazendo a realidade, ajudando a trazer a realidade da sociedade para dentro da universidade. A residência estava, assim, ocorria na universidade, mas de uma forma bastante solta, né? Bastante fragmentada, né? Conseguimos organizar as residências. Esse ano teremos um encontro das residências, né? Para discutir o papel e a relevância. E o contato entre as várias residências tem mostrado trocas de experiências que são extremamente interessantes. A Unesp é referência? Em várias áreas, sim. Nós somos referência, né? A gente tem um número apreciável de residências, né? Então, a gente é referência nessa área, sim. E os serviços de ambulatórios que nós temos, né? Diversos campos, né? São praticamente tocados, né? Por esses, pelos residentes. Então, eu considero isso um avanço bastante importante também. Em meio a esses avanços, né? Nós comentamos rapidamente no primeiro bloco do programa a nota, a avaliação no último triênio da CAPES, que agora vem a ser quadriênio. Então, por isso que nós não temos uma avaliação para apresentar agora em 2016. Desse avanço dos programas de pós-graduação de notas 5, 6 e 7, que tem um impacto muito positivo e também culminando com as mil teses que foram defendidas pela instituição. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho o que se espera cada vez mais desses programas, no sentido de aumentar a nota, de aumentar as publicações. Bom, 40 anos de uma universidade, é assim, né? No meu entendimento, a gente está conseguindo consolidar os primeiros sonhos dos criadores da Unesp. Certa vez, eu li que a gente, para que uma iniciativa se consolide, a gente precisa de meio século. Então, faltam 10 anos para a gente conseguir consolidar. E uma das indicações disso é que a Unesp ganhou recentemente a melhor classificação na América do Sul no Nature Rising Star, estrela ascendente. Então, isso mostra que as opções que foram tomadas pelos fundadores da universidade há 40 anos atrás, de montar uma universidade tal como deve ser. E a universidade, eu digo assim, não somente é uma instituição que entrega diplomas, mas que produz conhecimento, que dissemina conhecimento, e via essa produção de conhecimento, formamos alunos de graduação, de pós-graduação, interagimos com a sociedade. Então, a Unesp fez essa opção. Na contratação de docentes, era a prioridade contratar doutores. Hoje, nós temos quase 100% dos nossos docentes são doutores. E essa política de contratação e tudo mais leva a gente a produzir conhecimento, oferecer serviços de excelência. Então, isso é que faz nós termos essa estrela em ascensão. E para que o sistema universitário funcione, é necessário você ter pesquisa qualificada e o envolvimento da pós-graduação na pesquisa qualificada é extremamente importante. Hoje, nas universidades, especialmente nas brasileiras, se você não tiver um sistema de pós-graduação sólido, você não consegue fazer produção de conhecimento. Isso tem repercussão em todas as áreas, tanto na qualificação, na visibilidade do corpo docente, mas também no próprio discente. O discente de graduação, se ele conseguir conviver em um ambiente onde a discussão, a inovação, a renovação de conhecimento é constante, ele vai se dar melhor após a sua formação. Então, o sistema de pós-graduação cria essa estrutura bastante dinâmica. Então, acho que isso é o que nós precisamos preservar para que em 10 anos, ao completar um século, a Unesp tenha a plena maturidade. O desafio daqui para frente é como colocar isso em pé. E acho, eu, na minha opinião, o que a gente precisa reforçar bastante é colocar o pós-graduando como protagonista dentro do sistema. Ao invés de ele vir para a universidade e ser uma pessoa passiva, recebendo instruções em sala de aula ou executando o que o orientador manda fazer, nós precisamos lembrar que ele é graduado, ele tem licença para exercer a profissão, ele tem conhecimento, muitas vezes tem experiência, ele pode contribuir ativamente com o desenvolvimento da própria universidade, quer auxiliando na pesquisa, quer tomando a frente de pesquisa. A gente vê vários pós-graduandos envolvidos com a extensão à comunidade, no serviço à comunidade, a gente vê bastante disso. E também, por que não, trazer a experiência dele de fora da universidade para dentro da sala, tanto das aulas de graduação como também de pós-graduação. Eu acho que o desafio que se coloca daqui para frente é colocar o pós-graduando como mais um importante protagonista da universidade. Além desse grande desafio, professor, pensando nesse aluno de pós-graduação, o senhor está há 12 anos em cargo de gestão, pensando a nossa universidade como um todo. Pensando na próxima gestão que vem assumir a universidade a partir de 2017. Que universidade é essa que o senhor espera que a gente consiga construir? Bom, essa universidade, é como eu estava dizendo, acho que os idealizadores da universidade, eu não estava aqui há 40 anos, eu me juntei ao Unesp 10 anos depois. Então, os idealizadores da universidade pensaram numa universidade plena, uma universidade que seja capaz de fazer inovação, e não apenas uma instituição que entrega diplomas. Então, esse projeto vem sendo consolidado, vem sendo construído, inicialmente exigindo que todos os docentes tenham formação, que durante o processo de formação de doutorado, que o docente tenha projeto de pesquisa, que esse projeto de pesquisa seja utilizado para avaliação da qualificação do docente. Aos poucos, isso foi sendo transmitido para o ensino de graduação, os TCCs, hoje a maior parte dos cursos, se não todos, exigem que tenham TCC, então você dá uma formação científica. Então, eu acho que nós temos uma universidade cujo projeto ainda vem se consolidando. Nós colhemos frutos muito interessantes nesses últimos 12 anos. Se a gente pensar, 12 anos atrás, nós não imaginaríamos discutir rankings. Embora exista toda essa polêmica em torno dos rankings, nós não conseguimos imaginar o que seria a universidade em alguma espécie de ranking. Então, essa colocação na Nature, Rising Stars, acho que isso foi uma das surpresas muito interessantes. E essa percepção que a gente consegue colher de fora da universidade. A comunidade, a academia brasileira, a comunidade universitária brasileira, quando eles prestam atenção na universidade, na Unesp, eles se surpreendem com a velocidade que nós estamos crescendo. E nós estamos enfrentando, no momento, uma crise financeira. Mas a crise, como todos dizem, ela é temporária. Uma hora vai passar. E a gente não pode perder de vista esse projeto de universidade realmente inovador, envolvido com pesquisa, com inovação, comprometido com a sociedade. Acho que... E esse projeto deve ser continuado. Acho que... Agora, o que nós temos é uma universidade que, na minha opinião, assimilamos isso, de uma certa maneira. Ninguém hoje vai questionar essa vocação da Unesp para fazer essa pesquisa de qualidade, dar a formação de excelência para o aluno de graduação, de pós-graduação, de ter um papel decisivo dentro da sociedade, principalmente no nosso sistema, que a gente é bastante capilarizado. Então, essa é uma fortaleza que a gente só toma consciência quando a gente para para debruçar diante dos problemas, diante dos desafios da universidade. Então, nesses 12 anos de gestão, eu diria assim, eu aprendi muito a valorizar a Unesp. Reconhecer o potencial da Unesp. Eu acho que isso é um motor, é uma motivação muito grande para a gente continuar trabalhando na gestão ou fora da gestão. Professor Cocobum, gostaria de agradecer, então, a sua participação aqui no Gestão Unesp e também parabenizar você e toda a equipe da ProPG pelo trabalho desempenhado nesse quadriênio. Muito obrigado pela oportunidade dessa conversa, que é muito importante também para nós fazermos a reflexão do nosso trabalho e pensarmos num projeto de universidade e também de desafios pessoais. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. O Gestão Unesp fica por aqui. Acompanhe as demais entrevistas com os gestores da universidade ao longo de nossa programação e também em nosso site. Obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.